Agora 6 horas 46 minutos no TBC2, há mais de 40 dias o prefeito eleito Maguito Vilela segue internado se tratando. Nós continuamos cobrindo toda a sua recuperação em loco lá no local e é por isso que nós vamos agora a São Paulo para saber as últimas informações do hospital. Eva. Oi Guilherme, a gente volta aqui então da porta do hospital Albert Einstein em São Paulo, onde a TV Brasil Central já está há 18 dias aqui na capital paulista acompanhando a evolução do estado de saúde do prefeito eleito de Goiânia Maguito Vilela. O hospital Albert Einstein não divulgou o novo boletim médico no dia de hoje acerca do estado de saúde de Maguito. O boletim de ontem ele foi divulgado às 5 horas e 45 minutos da tarde. Então agora há 6 horas e 47 minutos, até agora esse novo boletim ainda não foi divulgado. Por isso então as últimas informações que a gente tem sobre o estado de saúde de Maguito Vilela é que ele, segundo o boletim médico, ele encontra-se na UTI, agora como a gente já disse, na UTI comum, não mais na UTI Covid, porque ele não tem mais o coronavírus, por isso ele foi transferido de ala, ele deixou a ala dos pacientes que estavam em tratamento com Covid e foi para uma ala de UTI onde não existe essa rigorosidade com a doença, com o Covid-19. Ele então está na UTI, ele segue em ventilação mecânica, ele faz tratamento dialítico, quer dizer, ele faz hemodiálise, ele está traqueostomizado em ventilação mecânica protetora, com bom controle de oxigenação, ele segue então com o suporte também da ECMO e também da hemodiálise e ele também permanece estável hemodinamicamente, que é quando ele não precisa tomar medicamentos para manter a sua pressão arterial controlada. O genro de Maguito Vilela, o pneumologista Marcelo Rabarri, disse que não há previsão de alta para Maguito Vilela, nem para ele deixar a UTI, tampouco para ele voltar à Goiânia, porque o estado de saúde dele é muito delicado ainda, a inflamação pulmonar ainda é bem extensa, é bastante grave, exige muitos cuidados, tanto e tanto em vista que ele continua ligado à ECMO, que é o pulmão artificial que ajuda o pulmão dele natural a seguir no seu curso para melhorar o seu estado de saúde e também ajuda o coração a funcionar melhor. Então o Maguito, que está internado há 43 dias, ele descobriu no dia 20 de outubro que estava com o coronavírus, cinco dias depois ele já estava internado no hospital em Goiânia e no dia 27 de outubro ele foi transferido aqui para São Paulo, onde ele está desde então lutando contra o coronavírus e agora ele segue a sua luta contra os desdobramentos que o Covid causou em sua saúde. A gente segue aqui em São Paulo acompanhando o estado de saúde de Maguito Vilela e a qualquer momento a gente volta na nossa programação com mais informações. Eu desejo uma boa noite para vocês e volto com você aí no estúdio, Guilherme. Muito obrigado por todas as informações, parabéns à equipe que está aí em São Paulo cobrindo tudo. Uma boa noite, Eva.